O governo federal apresentou uma alternativa para pessoas que precisam do auxílio emergencial, mas não têm internet em casa para fazer o cadastro. Agora é possível se cadastrar para receber o benefício em uma das mais de 6 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. O contrato foi assinado na última sexta-feira, 5 de maio. A expectativa é de que cerca de 25 milhões de pessoas possam ser atendidas. De acordo com a estatal, mais de 2 mil atendimentos já foram realizados em todo o Brasil da última segunda-feira, quando o serviço passou a ser oferecido, até esta quarta-feira. De acordo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, a utilização das unidades da empresa vai aumentar o número de brasileiros alcançados pelo benefício. Os Correios têm uma vasta capilaridade em todas as cidades brasileiras. As agências dos Correios estarão preparadas para receber as pessoas, preferencialmente aquelas mais vulneráveis, que vão fazer o seu cadastramento assistido por um funcionário dos Correios, que vai cuidar de todos os detalhes. Para fazer o registro em uma unidade dos Correios, é preciso levar um documento oficial com foto, que também contenha o nome da mãe do cidadão. É importante levar o CPF do titular e de todos os membros da família que dependem financeiramente daquela pessoa. Caso queira receber o benefício em uma conta específica, o requerente deve informar as informações bancárias. Caso contrário, o documento de identificação será usado para abrir uma conta social digital no nome da pessoa. Mas é preciso ficar atento. As agências só serão usadas para cadastro de novas contas, como alerta o general Floriano Peixoto Vieira Neto, presidente dos Correios. Importante destacar que os Correios não farão o pagamento do benefício. Que o atendimento é para quem não tenha feito o cadastramento anteriormente. Se já possui, não pode refazer e o sistema vai negar essa tentativa. A empresa não responde contestações sobre problemas ocorridos em tentativas de cadastramento anterior. Depois que o cadastro for feito, o cidadão pode voltar à agência dez dias depois, portando o comprovante de cadastro e o CPF para descobrir se teve o pedido aceito ou negado. Reportagem Daniel Marques.